Perturbação de sossego público. Moradores do bairro Maria Goretti, em Ribeirão, reclamam de barulho em dois bares. A falta de segurança envolvendo uso e tráfico de drogas é outro problema na área. A fiscalização e o Ministério Público já foram acionados. Durante o dia o ambiente é tranquilo. Dá pra jogar dominó e colocar o papo em dia no banco da praça. Mas não tem sido sempre assim. O vídeo mostra uma grande movimentação à noite. Isso acontece em um bar que costuma tocar forró nos finais de semana. Para piorar a situação, um outro bar que fica a menos de 50 metros de distância também passou a realizar festas. E tudo isso madrugada dentro. O morador, que prefere não mostrar o rosto, vive no bairro há mais de 50 anos. Ele não aguenta mais essa situação. Aparentemente, acabou o sossego. Começam a testar o som, lá pras 4 horas da tarde já começa. Começam a testar o som, já ligam o som de fundo aí bem pesado e bem alto. E isso vai até 11, meia-noite, uma da manhã. Além daquelas caixas boxer de músicas que eles colocam na porta dos estabelecimentos e miram para o lado de fora, bem em direção de nossas residências. Além do barulho, os frequentadores dos dois estabelecimentos estariam urinando nas ruas e paredes das residências. Até os banheiros da igreja do bairro são usados pelos foliões que ficam até o amanhecer. Na minha porta, preservativos, pessoas estacionadas nas portas da garagem, da gente. E todo esse distúrbio, terra sem lei, não funciona nada aqui, só funciona para eles. Outro problema por aqui é a falta de segurança. Segundo os moradores, a rua fica praticamente bloqueada nos dias de festa. Os clientes dos dois bares também ocupam essa praça, que tem sido usada para consumo e tráfico de drogas. Já fomos reclamar na prefeitura, reclamamos no posto de digitalização, lá da 13 de maio. Tem vários protocolos, já foi feito tudo o que se pode fazer. Hoje, estamos aqui, esperando uma solução da prefeitura o mais rápido possível. É só andar pela praça que é fácil encontrar cápsulas de cocaína espalhadas por toda a parte. Durante a reportagem, a PMD teve um adolescente suspeito de tráfico de drogas. Policiais vasculharam o local em busca do entorpecente que foi escondido pelo menor. Esse especialista em segurança diz que o caso é sério e que os bares não podem funcionar durante a madrugada. Esses bares, eles têm que ter autorização da prefeitura, o alvará municipal, para funcionar. E mesmo que tenham, não sei se é o caso específico, mas mesmo que tenha, o alvará municipal, ele estabelece um limite de funcionamento, que em regra é até as 23 horas. O caso já foi parar no Ministério Público. A promotoria deve cobrar nos próximos dias um posicionamento da fiscalização geral. O especialista em segurança alerta ainda que o setor deve intensificar a fiscalização na área e a polícia ser acionada. Geralmente, a bagunça continua ali fora, veículos com carro de som, enfim. Tem como resolver essa situação? Tem como resolver. Basta que o cidadão tome coragem e registre esse fato. De que maneira? Chame a viatura pelo 190, faça o boletim de ocorrência no local, não precisa nem ir para a central de flagrantes. As pessoas ali ao redor, elas precisam se unir, se organizar e restabelecer a ordem nesse local para que essas condutas não aconteçam. A saúde das pessoas está em jogo aqui e são pessoas que há 60 anos pagam seus impostos e seus tributos e não há um retorno sequer de nossos governantes municipais. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. A nossa equipe procurou os proprietários dos dois bares, mas eles não foram encontrados para comentar o assunto. A polícia militar informou que atua diuturnamente no patrulhamento preventivo, que sua missão é proteger as pessoas, fazer cumprir as leis, combater o crime e preservar a ordem pública. Ressaltou que conta com a colaboração da comunidade para a excelência desses serviços prestados. A fiscalização geral informou que o estabelecimento já foi autuado por três vezes por perturbação do sossego público e também notificado a apresentar o alvará de funcionamento. Contudo, nenhuma providência foi tomada pelo proprietário. Desta forma, será aberto um processo de lacração administrativa do local. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações, André. Pois é, Pusse, imagina que situação, né? Conviver com esse barulho todas as noites. O Jean Alves já está caminholado. Jean, esse som alto até a madrugada em um bairro residencial representa o quê? Boa tarde para você. Boa tarde, André. Paulo Pusse, é você que nos assiste. Tenho dito, André, que para além de uma intervenção e um pensamento exclusivo voltado à ótica penal, a população deve ter o pensamento dirigido para que, no convívio em sociedade, as pessoas devem abrir mão de certa parcela de sua liberdade a fim de um detrimento do bem comum. Isto é o convívio em sociedade, é o que se chama de contrato social. Então, essas pessoas que produzem barulhos excessivos, algazarras que urinam e fazem fezes, necessidades em outros lugares, devem pensar o dano social que estão causando aos moradores daquela localidade. Qual punição deve ser aplicada a esses donos de bares que insistem em descumprir a legislação? Justo. Quando as pessoas não deixam de abrir mão dessa parcela de liberdade e rompem este contrato social, daí o direito penal é chamado a intervir e, na sua máxima, é previsto crime, melhor dizendo, contravenção penal de perturbação de sossego, caberá, inclusive, a prisão em flagrante dessas pessoas para os donos dos bares e para as pessoas que estão promovendo, executando e dissimulando essa prática desordenada neste bairro. A prefeitura já foi informada do problema diversas vezes e nada foi feito, pelo menos de concreto, até agora. Isso demonstra falta de interesse da fiscalização geral também? Não só falta de interesse, como falta de pessoal, né? Nós não podemos deixar o controle social exclusivamente na mão do patrulhamento ostensivo da Polícia Militar, que faz o efetivo trabalho, tem pessoal. Mas, preventivamente, a administração pública deve agir através de seus agentes com a fiscalização, orientando os proprietários desses bares que não se pode produzir barulho excessivo, não somente após as 22 horas, como a população erroneamente pensa, mas, em qualquer momento, produzir barulho excessivo, em qualquer momento do dia, gera dessossego social. Isso não pode ser tolerado no nosso bairro. O uso e o tráfico de drogas é outro problema durante as festas. Isso torna o caso ainda mais sério, né, Jean? Sim, porque o tráfico de drogas é uma mola propulsora para outros crimes, né? Daí, sim, deve haver uma intervenção não só da Polícia Militar, que é o patrulhamento ostensivo, mas também da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil Repressiva Especializada, com o objetivo de identificar essas pessoas, prender os seus autores e, dessa forma, maximizar o controle social, a fim de que os moradores possam retornar à tranquilidade que sempre vivenciaram nesse bairro. Jean, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto, Pulse, e nós vamos mostrar que a Prefeitura de Guariba vetou um projeto que pretendia dar mais transparência nas viagens do Executivo. É com você. Ok, André.